Pensou em academia? Pensou em Energy Sport. E aqui na Energy Sport, além deles se preocuparem com o seu melhor, eles estão sempre com uma novidade, né, Estuca? Isso mesmo. Próxima semana começaremos com muitas aulas onde você pode trazer o seu amigo para treinar. Então, do dia 22 ao dia 29, uma programação repleta. É só entrar no site e conferir ou então ligar para 3941-5357. E a Energy Sport fica aqui na rua Santa Clara 119. Confira no site energispod.com.br. Telefone e endereço no seu vídeo, Energy Sport, porque você merece o melhor. E aí